MC Léo Implacável, o fluxo do Recife Tá ligado Zé Mané, Zé Mané Vai ser várias botadas, eu só não sei se tu aguenta Mas pra fazer o teste, pinabunda, experimenta Chegou me provocando com seu jeito sensual Já tô ficando louco, tipo fora do normal Dei um elogio a elas, porque eu sei que elas gostam Falei bebê, tu gera, você tá muito gostosa O seu popô gigante, ela me hipnotizou Botou a mão no joelhinho, olhou pra mim Gatilho, latirou com o popô Ela caiu pra dedo, a chapa esquentou Essa menina é perigosa, ela latirou com o popô Pô, 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 dá tirou com o popô Dá tirou com o popô, dá tirou com o popô Pô, 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 dá tirou com o popô Dá tirou com o popô, dá tirou com o popô Dá tirou com o popô, dá tirou com o popô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Rápido animal lá na batida E a concorrência não aguenta Vai ser várias botadas, eu só não sei se tu aguenta Mas pra fazer o teste, pinabunda, experimenta Ela chegou me provocando com seu jeito sensual Já tô ficando louco, tipo fora do normal Dei um elogio a elas, porque eu sei que elas gostam Falei bebê, tu gera, você tá muito gostosa O seu popô gigante, ela me hipnotizou Botou a mão no joelhinho, olhou pra mim Gatilho, latirou com o popô Ela caiu pra dedo, a chapa esquentou Essa menina é perigosa, ela dá tiro com o popô Pô, 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 pô Repicílio é o implacável O fluxo do Recife Rio da Nibala na batida Pensaram que minha casa caiu Fiz zero de tudo pra tentar me derrubar Mas com persistência e muita fé em Deus O tempo se passou e veja como o bonde tá De cordão nem ouro, nós já cai pra pista Chama as melhores que o bonde patrocina Festinha louca, todo mundo desandado Putaria rola solta e os quatro tudo lotado Big Apple, Red Bull, Xandona taça Ostentação porque o nosso bonde gasta Fala de mim, mas eu sei que é meu fã Comenta minha foto no Face no Instagram Prepara a lancha que nós vai pro alto mar Curtir a noite, ver o dia raiar Não se assuste nem teu corpo tenha medo E se ela é o implacável e o moleque tem respeito Vou ver só como o bonde tá Meu bonde tá mil em Meu bonde tá mil em Meu bonde tá mil em Nove impre na bunda no barco da mil e zém Meu bonde tá mil em Meu bonde tá mil em Dessas caixas de black hoje eu quero desandar Meu bolso aquário hoje eu vou patrocinar Pensaram que minha casa caiu Fizeram de tudo pra tentar me derrubar Mas com persistência e muita fé em Deus O tempo se passou e veja como o bonde tá De cordão em ouro nós já cai pra pista Chama as melhores que o bonde patrocina Festinha louca, todo mundo desandado Putaria rola solta e os quatro tudo lotado Big Apple, Red Bull, Xandona Taça Ostentação porque o nosso bonde gasta Fala de mim, mas eu sei que é meu fã Comenta minha foto no Face no Instagram Prepara a lancha que nós vai pro alto mar Curtir a noite, ver o dia raiar Não se assuste nem teu corpo tenha medo E se ela é o implacável e o moleque tem respeito Vou ver só como o bonde tá Meu bonde tá mil, é Meu bonde tá mil, é Meu bonde tá mil, é Nova impre na bunda no vapor da mil e zém Meu bonde tá mil, é Meu bonde tá mil, é Dessas caixas de black hoje eu quero desandar Meu bolso é um aquário e hoje eu vou patrocinar Nós chega na balada e representa Com a atitude o nosso bonde se apresenta Com o estilo ostentação desse jeito que nós tá E os moleque tão dando o que falar Se liga na ideia, nós tá tudo preparado De uísque, Red Bull e as top do meu lado Vamos dar um rolé de BMW no meu poste e no meu Camaro Dentro da balada os paparazzi para e olha Vem batendo forte que os moleque são da hora Chango, cordão de ouro, vem a condição Que o bonde aqui tá pesadão Vou te pedir uma coisa, novinha, tu vai fazer Treme o bumbum, rebola e flexiona pra me ver Desce até o chão, já tô taradão Essa novinha aí é o tesal Novinha vai no chão só pra me ver Novinha vai no chão só pra me ver Trás-me excitado, tô daquele jeito Sem palavra, com todo respeito Novinha vai no chão só pra me ver Novinha vai no chão só pra me ver Trás-me excitado, tô daquele jeito Sem palavra, com todo respeito MC Léo Implacável na voz Mais uma do Dani Bala Se liga na ideia, nós tá tudo preparado De whisky, Red Bull e as top do meu lado Vamos dar um olé de BMW No meu poste e no meu Camaro Dentro da balada, os paparazzi param e olha Vem batendo forte que os moleque são da hora Chango, cordão de ouro, vem a condição Que o bonde aqui tá pesadão Vou te pedir uma coisa, novinha, tu vai fazer Treme o bumbum, rebola e flexiona pra me ver Desce até o chão, já tô taradão Essa novinha aí é o tesão Novinha vai no chão só pra me ver Novinha vai no chão só pra me ver Trás-me excitado, tô daquele jeito Sem palavra, com todo respeito Lovia vai no chão só pra me ver Lovia vai no chão só pra me ver Tais me excitando, tô daquele jeito Sem palavra, com todo respeito Sente a pegada do verão, papai E se ela é o implacável E o Dani Bala me chamou porque quis Versão brasileira, Herbert Richard Eu conheci uma morena, ela torna demais E quando ela joga, tudo hipnotiza o papai Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Joga, 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 joga o teu bumbum pra trás Ela dá uma de santinha, mas já sabe o que faz Essa novinha é safada, experiente pra caralho Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Joga, 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 joga o teu bumbum pra trás Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Eu conheci uma morena, ela é torno demais E quando ela joga a bunda hipnotiza o papai Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Ela dá uma de sanguinha mas já sabe o que faz Essa novinha é safada, experiente pra caralho Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Joga, 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 joga o teu bumbum pra trás Joga, joga, joga o teu bumbum pra trás Mais, 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 mais Que batida da hora, tio Fé no pai, que o inimigo cai MC Léo do Implacável, tô de volta Essa é do momento Novinha eu fiz pra tu Vai, flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, 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 vai Bum, bum, bum Eu sei que tu tá gostando, meninas E foi mais, e foi fácil de aprender E pina a bunda, bota a mão no joelho E mostra teu proceder E agora vai, vai Flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, 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 vai Bum, bum Aprovou essa dancinha E ela é sensacional Rebola bem gostoso E treme bem legal E vai, vai Flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, 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 vai Bum, bum, bum Vai, flexiona com o bumbum Novinha vai, flexiona com o bumbum Novinha vai, flexiona com o bumbum Vai, 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 vai Bum, bum, bum Deixa explodial A potência Então vai segurando, parceiro Essa é do momento Novinha eu fiz pra tu Vai, flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, 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 vai Bum, bum, bum Eu sei que tu tá gostando, meninas E foi fácil de aprender E pina a bunda, bota a mão no joelho E mostra teu proceder E agora vai, vai Flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, 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 vai Bumbum Aprovou essa dancinha E ela é sensacional Rebola lá bem gostoso E treme bem legal E vai, vai, flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, flexiona com o bumbum Vai, 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 vai Bumbum, bum Vai, flexiona com o bumbum Aquecimento novo das meninas Essa aqui vai ser fácil demais Quando eu pedir, dá um passo pra frente novinha E vem rebolando pra trás Novinha, bateu o bumbum Novinha, bateu o bumbum Novinha, bateu o bumbum Aquecimento profissão número um Aprendeu meninas, a flexão Tenha calma aí que ainda não acabou não Se prepara aí que tu vai remexer Bota o bumbum pra tremer Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Cai sensacional na nova brincadeirinha Esse ritmo vai pegar Com as amiguinhas eu sei que tu vai dançar Agora desce, sobe Dá uma empinadinha Rebola junto com as amiguinhas Novinha, bateu o bumbum Novinha, bateu o bumbum Novinha, bateu o bumbum Aquecimento profissão número um Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Novinha, cai sensacional na nova brincadeirinha Caralho, duca do baixo O bagunço ficou doido Aquecimento novo das meninas Essa aqui vai ser fácil demais Quando eu pedir Dá um passo pra frente novinha E vem rebolando pra trás Novinha, bateu o bumbum Novinha, bateu o bumbum Novinha, bateu o bumbum Aquecimento profissão número um Aprendeu meninas, a flexão Tenha calma aí que ainda não acabou não Se prepara aí que tu vai remexer Bota o bumbum pra tremer Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Cai sensacional na nova brincadeirinha Esse ritmo vai pegar Com as amiguinhas eu sei que tu vai dançar Agora desce, sobe Dá uma empinadinha É bola junto com as amiguinhas Novinha, bateu o bumbum Novinha, bateu o bumbum Novinha, bateu o bumbum Aquecimento profissão número um Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Cai sensacional na nova brincadeirinha Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Bateu o bumbum novinha Aquecimento profissional na caixa velha O fluxo do recípro e a concorrência Não aguenta Pra você que não me dava nada Olha onde eu cheguei Com humildade e muita fé em Deus Só eu sei o que passei Livre, leve e solto na pista Curtindo no camarote Com as melhores da firma E estoura o chandó Vamos brindar Brinda o dia de hoje Pra amanhã não pode estar Oi, tipo, cheque no bagulho Olha a autoestima Elas ficam loucas chegando de captiva Portanto, um alto e braço Ouro, 18 quilates Os pisantes e os melhores E olha o ronto da nave Da nave Da nave Pra entrar na tua mente Eu vou descer pesado Veio com as top de Miami Os melhores carros Pra clarear Eu jogo meu cordão de ouro E os paparazzi Tudo em cima Fotografando em tudo O jogo mudou A vida é assim O que Deus abençoou Eu vou faturar pra mim Vai ver onde eu tô Eu tô no camarote Pois tentando com as top Porque a firma é forte O jogo mudou A vida é assim O que Deus abençoou Eu vou faturar pra mim Vai ver onde eu tô Eu tô no camarote Pois tentando com as top Porque a firma é forte Caralho da Nibala Por essa eu nunca esperava Tiozão Pra você que não me dava nada Olha onde eu cheguei Com humildade e muita fé em Deus Só eu sei o que passei Livre, leve, solto na pista Curtindo no camarote Com as melhores da firma E estoura o Xandó Vamos brindar Brinda o dia de hoje Com a manhã Não pode estar Oito e puxei que no bagulho Olha a autoestima Elas ficam loucas Chegando de captiva Portanto, um alto e bravo Ouro, dois, oito, quilates Os pisantinhos melhores E olha o roubo da NAB Da NAB Da NAB Pra entrar na tua mente Eu vou descer pesado Venho com as top de Miami Os melhores carros Pra clarear Eu jogo meu cordão de ouro E os paparazzi Todo em cima Fotografando tudo O jogo mudou A vida é assim O que Deus abençoou Eu vou faturar pra mim Vai ver onde eu tô Eu tô no camarote Pois tentando com as top Porque a firma é forte O jogo mudou A vida é assim O que Deus abençoou Eu vou faturar pra mim Vai ver onde eu tô Eu tô no camarote Pois tentando com as top Porque a firma é forte Caralho, esse solinho tá sacana lá em flagada Eu não te falei que não já é o fluxo, julho oficial Quando ela chega, ela para tudo, ela é fora do normal Já tá top, mas selecionada, que deixa os caras passando mal Tio Antina, ela cheira o quezala, que causa a bebocha, que dá recalcada Ela porta só roupa de gripe da dona Florinda e Maria Donata É por isso que ela passa, desfinando e chamando a atenção O tamanho da sua mudança, deixa o moleque de queixo no chão Aí quando ela desce e cai a bola gostoso, já pensam demais Eu enxergo maluco, tarado, ela só é gostoso no colo do pai Ela, 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 ela é bonequinha Ela, ela, ela é bonequinha Que quando ela passa o bonde perde a linha Que quando ela passa o bonde perde a linha Ela, ela, ela é bonequinha Ela, ela, ela é bonequinha Que quando ela passa o bonde perde a linha Que quando ela passa o bonde perde a linha E o velho vai pra frente, eu vou pra trás E vai rolar uma sardinha Mulher vai pra frente, eu vou pra trás E vai rolar uma sardinha E oi, 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 oi Identinha da大家ia E oi, 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 oi Delete do verão e o só do caracê É o Dragão e o ifla-cabrão e o joelho oficial É o fruto do Recife, papai Sente a envolvência, vaca boando O papai dela encontrou Quando ela chega, ela para tudo Ela é fora do normal Ela tá top, mas selecionada Que deixa os caras passando mal Tio Antina, ela cheira o que exala Que casada é boa, retina é calcada Ela porta sua roupa de grife Da dona Florinda e Maria Donata É por isso que ela passa Desfilando e chamando a atenção O tamanho da sua mudança Desse moleque de queixo no chão Aí quando ela tá se rica e cai a bola Deus tudo dá atenção demais Eu me enxergo maluco, tarado Ela é só gostoso no colo do par Ela, 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 ela Ela é bonequinha Ela, ela, ela é bonequinha Que quando ela passa o bom de pé da linha Que quando ela passa o bom de pé da linha Ela, ela, ela é bonequinha Ela, ela, ela é bonequinha Que quando ela passa o bom de pé da linha Que quando ela passa o bom de pé da linha Mulher vai pra frente, eu vou pra trás E vai rolar uma sarradinha Oi sarrar, sarrar, sarradinha Oi sarrar, acompanha o mãe Oi sarrar, sarradinha Que novinha danadinha Oi sarrar, sarrar, sarradinha Oi sarrar, acompanha o mãe Oi sarrar, sarrar, sarradinha Oi que novinha salta aqui Do cabo baixo na batera